Volta às Aulas é aqui na Destaque Presente. Você encontra toda a variedade de material escolar, né, em um precinho bem pequenininho. Toda a linha de licenciados em cadernos, agendas, canetas, lábios, você tem mochilas e lancheiras com 20% de desconto à vista ou no débito e 10% de desconto se for uma vez só no cartão. Você pode comprar toda a sua lista com 15% de desconto à vista. Você pode parcelar toda a mercadoria da loja em até 6 vezes sem juros no cartão. Volta às Aulas é aqui na Destaque Presente. Destaque Presente.